Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Central dos Videntes, eu vou pedir no seu like antes de mais nada, né, seu compartilhamento, ativa aí o sininho das notificações, tá galera? Galera, você quiser ganhar dinheiro com a internet aí, né, e com o aplicativo do celular, primeiro link da descrição, fiz até um vídeo mostrando aí um aplicativo que tá dando grana pra galera, tá? Tem gente ganhando dinheiro a rodo aí, eu provo lá no aplicativo que eu mostrei meus sacos, corre lá, beleza? Bom, Carlinhos Vidente, pessoal, com novas previsões, né, colocou a boca no trombone aí e revelou um alerta pro Brasil, essa previsão dele nem é tipo de agora é agora, tem uns dias já, tá? Inclusive o Carlinhos Vidente, eu estou sendo informado aí, tá, que ele está passando por uma fase complicada na saúde dele, tá se tratando, né, no hospital e a gente torce pra que ele se recupere e volte logo. Deixa tua mensagem aqui nos comentários pra que ele receba de alguma forma, né, eu não sei se vocês viram, a filha dele lançou um vídeo lá no Facebook dele contando um pouquinho o que tá acontecendo e vamos torcer pra que tudo melhore, enquanto isso vamos ficar com essa previsão aí que o Carlinhos lançou uns dias antes de tudo isso acontecer, tá? E eu ainda não tinha trazido aqui no canal. Roda aí! E o pior, que não é o mundo que tá acabando, o pior que tá acabando é o povo, porque infelizmente, se vocês dão uma olhadinha, bem lá na Inglaterra, lá pra Londres, tá, lá, sem longe não, aqui no Brasil mesmo, é só vocês dão uma olhadinha ali pra Manaus, que logo, logo, vai tá pior do que vocês imaginam. Não vai existir, logo, não é que tá indo as coisas, gente, não tá tendo mais cemitério. Lá em Londres, pra vocês terem uma ideia, é isso mesmo, lá em Londres, tá, pra vocês terem uma ideia, ele já não tá tendo mais cemitério, já não tá tendo mais caminhão pra engavetar tanta gente que tá morrendo. E assim será nos Estados Unidos, assim será no Japão, assim será na Itália, assim será na Suíça, assim será em Portugal, e assim será muito mais ainda aqui no Brasil. É que quando a gente fala, as pessoas não creem, não pensa vocês que eu desejo que aconteça o pior pro Brasil? Claro que não! Eu desejo que o Bolsonaro consiga levantar a poeira, que ele também não é culpado de estudo sozinho, não! A carga não pode cair nas costas dele, sozinho, não pode! Mas tem que entender, gente, que tá morrendo muita gente, e as pessoas não tão se preocupando com a saúde. Tem gente farreando, indo pra bairro, você vai nos barzinhos, aqui mesmo em Paulina, pra vocês terem uma ideia, gente, dá uma olhadinha nos botecos pra vocês verem como é que ficam as pessoas, os barros, dá uma olhadinha pra você ver a situação, os pessoal não tão preocupando com ninguém, não! Ninguém tá se preocupando com a saúde, não! Você vai nos parques, não só aqui, mas na capital e em qualquer lugar em São Paulo, tá? Vai lá pro lado, é 25 de março, vocês vão ver como é gente, uma atropela no outro, as pessoas não se respeitam, ninguém se cuidam mais da própria saúde. E só pra vocês terem uma ideia, todos os estados brasileiros, gente, eles estão no vermelho, essa história que você vê na televisãozinha mostrando lá, o Paraná hoje tá vermelho, amanhã tá azul, ou tá amarelo, é tudo papo furado, gente, isso é coisa de secretário de saúde que existe nos estados brasileiros, é isso que eu quero passar pra vocês, cuida da saúde de vocês, cuida da sua saúde, não deixe que esse Covid seja uma peste na sua família, vai comer sua família em vida, acabar com a sua família, igual está acabando lá no Amazônia, no Amazônia, o Amazônia tá abandonado, o Amazônia tá abandonado, gente, a Amazônia tá abandonado, e tem mais outros estados também que estão abandonados, mas que eles não mostram a verdade, é que lá o governo de lá ainda consegue com todo o rolo que tá aí sobre ele, ele mostra a verdade, que a Amazônia tá... Manaus, vocês estão entendendo? A gente contava com o pessoal lá de Manaus, vocês dizem o caos que tá lá em Manaus, tá entendendo? Então eu quero que vocês entendam isso, gente, o Brasil inteiro tá do mesmo jeito, é que lá eles falam a verdade, pelo menos um pouco, eles já falam a verdade, logo, logo eles vão precisar de caminhão frigorífico pra colocar o povo, e não vai ter condição, caminhão frigorífico, ainda não vai dar conta qual é o povo, assim será em São Paulo, assim será no Paraná, assim será no Rio de Janeiro, assim será em Minas Gerais, já tá em Lactal, Minas Gerais, o prefeito lá foi muito inteligente, já tá em Lactal lá em Minas Gerais, e BH, mas infelizmente não adianta fazer em BH, os que vai daqui já em PC de novo lá. O conselho que eu dou pro governo brasileiro, que infelizmente, eu andei vendo a entrevista dele, comentando, que fechar os comércios não adianta, vai continuar só infectando as pessoas, então todo mundo achando que a fascina vai ser a salvação da pátria, em alguns pontos, em outros não, e depois vocês vão me contar o que eu tô falando. Tudo que tá acontecendo hoje, eu falei pra vocês, que após a política, o mundo, ou seja, derrubar o mundo no mundo, falando que tinha acabado, que já tinha a segunda onda, a terceira onda e mais um monte de coisa. Agora só falta falar, agora que o mundo tá acabando. Não é o mundo que tá acabando, como muitas pessoas falam, tá acabando é as pessoas que vivem no mundo, e ninguém fazem nada, tá? Anvisa pra aprovar uma vacina, precisa de 1.500, lá fora do Brasil, já estão fazendo a aplicação, aqui no Brasil tá essa enrolação da porra. Anvisa não sabe se ajuda o Bolsonaro, não sabe se ajuda o prefeito de São Paulo. E aí vira essa cachorrada e o nosso povo só se afundando e morrendo cada vez mais. Mais desemprego. Vocês viram que a Ford, a Ford, já tá indo embora do Brasil, três fábricas da Ford, três, tá? 1.400, 140 mil pessoas, 1.400 funcionários, sei lá, uma coisa assim. Tá perdendo seu emprego em São Paulo. Fora os outros, as empresas que vão embora. Que vão embora por quê? Por caô, aí mais um monte de empresas que vão cair fora do Brasil. Por quê? Por causa da incompetência do nosso povo, por causa de tudo que nós estamos vendo hoje. São coisas que eu falei lá atrás, que as empresas grandes iam começar a ir embora. Mas ir embora por quê? Ir embora porque, infelizmente, falta apoio, falta um pouco mais de comunicação com as pessoas que deveriam estar valorizando o empregado, que não tá valorizando, mais desempregado na rua, muita gente passando necessidade, pessoas vão passar fome, tudo aquilo que eu falei pra vocês, que o Brasil vai ficar quase que igual a Venezuela, se não ficar pior. Vocês vão ver o que eu tô falando pra vocês. Não tô nem falando de Bolsonaro, eu tô falando por causa da situação que tá vindo por aí. E nós, tá todo mundo de braço a dado. Uns falam, vamos orar, mas não basta só orar. Não adianta a senhora colocar seu joelho no chão se o seu filho vai pra rua. Não adianta ela colocar seu joelho pra enjoelhar. Nós, uma meia dúzia, orar, enquanto a outra parte vai pra gandaia, pegar doença e trazer pra dentro da casa da senhora. Tá? E é o que tá acontecendo no Brasil. Lá na Bahia, pra vocês terem ideia, Bahia, Fortaleza, Pernambuco, Rio de Janeiro, que é o lugar mais infectado, embora o pessoal fale que não. O Paraná é um estado também muito infectado, mas fala que não. Santa Catarina, pra vocês terem uma ideia, eu teria vergonha, se eu fosse governador lá de Santa Catarina, de falar que tá controlado lá em Santa Catarina, e não tá. Balneário é infectado, é um atropelando no outro. É difícil até você escolher quem tá infectado, e quem não tá lá em Balneário. Tá entendendo? As praias de Santos, São Paulo, e a gente vê ainda pessoas falando, que diz que não tá acontecendo nada no Brasil. Eles não têm a pura vergonha do mundo, de mostrar que tá morrendo mil e poucas pessoas no Brasil, meu Deus do céu. Gente, vocês pensam que ele tá aqui fazendo pânico? Eu não faço pânico não, gente, eu só falo a verdade. Eu posso dar certeza pra vocês, se estivessem falando a verdade mesmo, é de 3 mil a 5 mil pessoas por dia morrendo no Brasil. É que eles não falam a verdade. Vai na região de Londrina, vê quantas pessoas morrem por dia lá. Vai em Maringá, vê quantas pessoas que morrem, tiram uma meia dúzia que morre por morte morrida, por qualquer outra coisa, e vê quantas pessoas estão morrendo em Cascavel. Então, é só pra vocês terem uma ideia, por que que só lá em Manaus tá morrendo gente a roda, que já não tem nem onde enterrar mais. É mentira, gente. De Manaus, é que o governador de lá já não tá importando com nada mesmo. E ele sabe que é verdade, o secretário de saúde lá sabe que tá uma enrascada desgraçada, e agora eles têm que mostrar trabalho. Tá entendendo? E tá falando a verdade. Tá? Isso alguns que morrem aqui nem sabem que morreu de Covid. Já vão enterrar por lá mesmo. Então é assim, do jeito que tá em Manaus, tá em São Paulo, tá no Rio de Janeiro, tá em Londrina, tá em Brasil, tá no Paraná, em todo. só que o dia que os secretários de saúde do Brasil resolveram falar a verdade, os governadores brasileiros forem verdadeiros, não mentirosos como o governador de São Paulo, como do Rio de Janeiro e outros. Santa Catarina, o dia que eles quiserem ser verdadeiros, que Deus tocar no coração deles pra contar a verdade, falar a verdade do que tá acontecendo no nosso Brasil, as pessoas vão ter mais cuidado. E mesmo assim ainda vai ter gente cara de pau pra poder procurar a morte com o próprio zóio, com a própria mão. Tem gente morrendo aí que viveria aí 50, 100 anos. Tá morrendo. Menininha de 15, 17, 20 anos ir pra gandaia dançando, forró, pulando não sei o quê, não sei pra onde. Enquanto isso o povo tá morrendo. Lerra pro pai, lerra pra avó, lerra pra tia e não pode comentar no nosso Brasil. Tem muita gente que não pode comentar, se comentar se tá levando pânico. Ó, nosso Brasil tá num sufoco desgastrado com o Covid e você tá fazendo alarme falso. Não é alarme falso, não. O próprio YouTube sabe que é verdade o que eu tô falando aqui agora. O próprio, as próprias redes sociais do Brasil sabem que eu não tô mentindo. Vai nos Estados Unidos ver quantas mil pessoas tá morrendo nos Estados Unidos. Ver quantas pessoas morrem nos Estados Unidos todos os dias. E vocês acham que é só nos Estados Unidos que tá morrendo de jeito nenhum daquele jeito? Vocês acham que na França não tá morrendo do mesmo jeito? Vocês acham que lá no Reino Unido não tá morrendo do mesmo jeito? tá morrendo, gente. Tá morrendo do mesmo jeito quanto lá nos Estados Unidos. Só que elas ainda tentam segurar a peteca pra não levar um quadro de desgraça pro Brasil, pro mundo. E no Brasil é aquilo que vocês sabem. Aí vocês vão perguntar pra aquelas pessoas que deveriam dar o exemplo? Não. Isso é uma gripinha. Isso não é nada. Tá? E não... Olha. O dia em que vocês políticos tomaram um pouco de vergonha na cara e fizeram um loctal verdade, nem que esteja 20 dias no Brasil. 20 dias. Mas em tudo. Não adianta fechar Curitiba e deixar Santa Catarina aberta. Porque quem tá em Curitiba infectado vai pra Santa Catarina. Não adianta fechar a capital de São Paulo e deixar Santos aberta. Não adianta fechar Santos e deixar São Paulo funcionando. Fecha por 20 dias. Ou seja, pessoas ignorantes, político brasileiro. Fecha por 20 dias. Só vai estar na rua ambulância, polícias, aquelas pessoas que estão infectadas tem que estar procurando os hospitais e aquelas pessoas que estão dentro de casa. E o governo brasileiro, em vez de jogar dinheiro na mão de governadores, prefeitos, de cidades, vai comer o dinheiro do povo e não mandar nada, tá? Entre em contato com aquelas pessoas mais pobres que tem no Brasil que precisam de ajuda, tá? Pessoas que pagam aluguel, que estão passando um sufoco desgraçado. Esses 20 dias que vocês vão dar aí vai valer mais do que vocês estão fazendo. Fecha uma cidade e abre hoje. Isso não funciona. Vocês só vão matar mais gente. E não adianta pensar que vocês... Tô falando pra vocês de cabo a rabo. Não adianta vocês imaginar que essa vacina vai ser a vacina salvadora. Vai resolver por certo tempo. Por meia parte. Mas a infecção vai continuar do mesmo jeito. O nosso povo, ele é desobediente. O nosso povo é sem estudo. Já que o governo, o nosso governador devia colocar escola pra todo mundo estudar. Do véio ao novo pra aprender a ler, pra se respeitar. Quando não existe uma escola sadia no país, quando não existe um respeito com os professores, quando não existe um respeito com as pessoas que deveriam fazer o bem pro Brasil, vocês simplesmente estão acabando com o Brasil e aí cresce esse povo sem educação. O nosso Brasil é uma molecada sem educação, mal cuidada, vai pra escola, os nossos professores apanham na escola e não tem um valor merecido. Mas por causa disso, por incompetência daquelas pessoas lá de cima. Então é isso que eu tenho que falar pra vocês. Primeiro, teremos que respeitar um ao outro, respeitar os nossos professores. Aquelas pessoas que estão em linha de frente nos hospitais, enfermeiros, médicos, de todo o Brasil. Eu tenho centenas de médicos e enfermeiros que são clientes minha, que eu cuido. Todos eles reclamam. Falta um pouco mais de respeito das autoridades brasileiras enquanto eles estão por na cadeia. Quantas centenas que vocês não sonham. Aliás, vocês não sabem, você que estão em casa agora vendo esse vídeo. Vocês não sabem um terço dos médicos que estão mortos que não aparecem na mídia. Enfermeiros que estão afastados e morrem por lá mesmo. São vários. Os hospitais de São Paulo tem vários, já perdeu, tem muitas baixas nos hospitais de São Paulo. Ou você não vê o governador de São Paulo comentar isso, mas quer ganhar a eleição. Você não vê em Santa Catarina o mesmo comentário. Lá em Manaus, dá uma olhadinha para vocês verem o descaso que está em Manaus. E olha aqui, vou falar para você um negócio, que eles estão procurando fazer o máximo. Aquelas pessoas que moram cinco, seis horas de viagem lá em Manaus. Cinco, seis horas de barco para chegar no hospital chega morto. Está entendendo? E assim está acontecendo. E os nossos índios acabando. Está acabando com os nossos índios. Nossos índios estão morrendo por falta de tratamento. Os nossos índios logo, logo a nossa selva que já quase não tem bicho que já infelizmente esse governo de agora acabou com quase todos os bichos que tinha na Amazônia. Está acabando com os índios também por incompetência do nosso Brasil. Incompetência de nós aceitar tudo no nosso Brasil. Então é isso que eu quero que vocês entendam. É só isso que eu tenho que falar com vocês. Tá? E pedir a Deus que vocês usem máscara. usem máscara. Não seja mais uma vítima do Covid. E vocês não sabem ainda. Eu vou fazer um outro vídeo. Agora vocês vão ver daqui um pouquinho esse outro vídeo comentando de uma outra coisa que está vindo aí. Beijo. Beijo. Eu amo vocês. Usem máscara. Cuida da saúde de vocês. Bom, amigos. Deixa suas opiniões aqui nos comentários. Deixa aquele like. Inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês para o canal continuar crescendo. Forte abraço. Recuperações aí para a saúde do Carlinhos, tá? Não se esqueça de acessar o primeiro link da descrição do aplicativo e até mais. Tchau.